De olho na volta às aulas nas escolas públicas, o Ministério da Educação lançou um guia com orientações para um retorno seguro das atividades presenciais nas unidades de educação básica. O manual traz normas técnicas de segurança em saúde e recomendações de ações sociais e pedagógicas que devem ser seguidos por todos na escola. O guia indica, por exemplo, quais equipamentos de proteção individual cada profissional deve usar e o distanciamento que alunos devem manter de acordo com a idade. Para que consigam colocar todas as ações em prática, o Ministério da Educação irá repassar mais de 500 milhões às escolas. Dentre essas ações, tem um recurso no valor de 525 milhões, que deverá atender cerca de 117 mil escolas, por meio do programa Dinheiro Direto na Escola, onde esse recurso é destinado para que elas possam adquirir itens de biossegurança, para uma retomada segura das atividades escolares. O dinheiro estará na conta das escolas na segunda quinzena deste mês. O guia não determina quando as aulas devem voltar. Isso é competência dos municípios.